Caminhando com Jesus Cristo pela graça de Deus e nessa quinta-feira 23, 23 de março o programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração nessa quinta-feira de adoração na nossa comunidade, de missa, de cura, 19h nós estamos caminhando com Jesus Cristo abraçando você do Brasil e do mundo que me acompanha pela sua emissora local e pelo sistema Renascidos em Pentecoste que Deus te abençoe, que o Senhor esteja na tua vida, na tua história que o Senhor esteja te curando nesse dia que dedicamos a oração de cura a todos os nossos doentes que a força poderosa do Espírito Santo nos tire de todas as situações e nos dê força para caminhar com Jesus Cristo todos os dias que o Senhor esteja na tua vida, que o Senhor te abençoe que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê esperança que o Senhor esteja contigo e agora eu te convido a louvar o Senhor nessa quinta-feira vamos juntos adorar, glorificar, bem dizer o nosso Deus Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história o Senhor que nos conduz nesse dia é o Senhor que vem nos curar nessa quinta-feira é o Senhor que vem nos abençoar então diga comigo, Senhor Jesus Cristo, louvado seja pela vossa misericórdia louvado seja pela vossa graça, louvado seja por tudo o que o Senhor está fazendo na nossa vida que a ação poderosa do teu Espírito habite na nossa caminhada, na nossa história louvado seja pelo seu poder, louvado seja pela vossa fitalidade, louvado seja pela vossa misericórdia eu quero te louvar pelo seu amor misericordioso pelo seu amor eterno, eu te glorifico eu te glorifico por todas as graças que o Senhor tem nos dado eu te glorifico pelo seu amor infinito e bondoso pela ação poderosa do vosso Espírito, eu quero te louvar eu quero te agradecer porque tu és o meu Senhor porque tu és o meu Redentor, porque tu és o meu Salvador que a força poderosa do teu Espírito habite na nossa vida nesse dia que o Senhor nos conduza em todos os momentos da nossa vida louvado seja pelo seu poder, louvado seja pelo seu amor eterno bendito seja pela vossa graça bendito seja por tudo o que o Senhor está realizando na nossa vida eu quero te louvar, eu quero te glorificar eu quero te bendizer porque tu és o meu Deus porque tu és o Senhor da minha história, o Senhor da minha vida o Deus que me dá força, coragem, entusiasmo, esperança o Senhor que tem me levantado e o Senhor que me levanta por isso eu quero te louvar eu quero te exaltar, eu quero te glorificar porque tu és o nosso Deus porque tu és o Senhor de todas as coisas que renova todas as coisas que nos cura, que nos liberta, que nos santifica por isso eu te louvo eu te louvo porque nessa quinta-feira seremos curados de todas as nossas doenças de todos os nossos traumas de tudo aquilo que é negativo, Senhor de todas as forças negativas eu quero hoje te glorificar, te bendizer render graça ao teu santo nome porque tu és o nosso Deus porque tu és o Senhor que tem nos conduzido pela força poderosa do teu Espírito eu te bendigo, Senhor eu te glorifico eu te rendo graça porque tu és o nosso Deus que a força poderosa do teu Espírito esteja nos ajudando nos levantando, nos transformando e nos conduzindo eu quero te louvar pelo seminário de vida do Espírito Santo que começou no domingo passado eu quero te louvar por todos os que estão fazendo o seminário de vida do Espírito Santo eu quero te louvar por aqueles que estão, Senhor nos ajudando a fazer a semana de Pentecoste obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso obrigado, meu Salvador e meu Redentor obrigado, Senhor, por essa semana de graça por essa semana de esperança por essa semana de força por essa semana de alegria por essa semana de recomeço eu quero te louvar, Senhor porque nós estamos dentro dessa campanha na semana de Pentecoste 2023 eu sei que será uma semana abençoada mais uma vez vamos renovar nossa fé nossa esperança e beber da água viva prometida para a Samaritana Senhor diz, aqueles que creem em mim do seu interior correm rir de água viva eu quero te louvar por esse rir por esse rir que nós já estamos bebendo já estamos tomando posse nós já estamos, Senhor, diante da graça louvado seja pelos que vão trabalhar louvado seja pelos que vão adquirir a camiseta do contribuinte louvado seja pelas pessoas que vão nos ajudar financeiramente fazer essa evangelização confiando na tua graça confiando no teu poder e na tua misericórdia eu me lancei eu me lancei na esperança na certeza plena e absoluta que o Senhor caminhará conosco que o Senhor nos ajudará que o Senhor nos dará força e coragem que a ação poderosa do teu espírito habitará na nossa vida agora e sempre amados irmãos e irmãs vamos agora meditar na palavra de Deus mas antes de começar essa meditação eu te convido para trabalhar na semana de Pentecoste eu te convido a se inscrever para trabalhar na semana de Pentecoste como eu te convido para adquirir a camiseta do contribuinte nós temos muitas dívidas estamos fazendo muitas dívidas e é necessário fazer as dívidas, os contratos e você vai me ajudar trabalhando adquirindo a camiseta do contribuinte e fazendo a sua doação para essa evangelização e agora meditando na primeira leitura que está sendo meditada no mundo inteiro hoje nessa quinta-feira e a palavra de Deus em êxito vai nos dizer o seguinte naqueles dias o Senhor falou a Moisés vai, desce pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi fizeram para si um bezerro de metal fundido e inclinaram-se em adoração diante dele oferecendo-lhe sacrifício dizendo estes são os teus deuses a eu que te fizeram sair do Egito o Senhor disse ainda a Moisés veis que este é um povo de cabeça dura deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu o extermine amados irmãos e irmãs nessa palavra de hoje nessa queixa do Senhor a Moisés desabafo do Senhor a Moisés Moisés que havia subido ao monte para estar com Deus durante 40 dias e receber a aliança do Senhor os mandamentos e decretos do Senhor mas chega o momento que o Senhor vai dizer para Moisés vai e desce pois corrompeu-se o teu povo já não é o povo de Deus é o povo de Moisés é um povo fraco é um povo que faz um bezerro de ouro e o Senhor disse é o teu povo esse teu povo que tiraste do Egito da terra de escravidão bem depressa desviaram-se do caminho que eles prescrevi fizeram para si um bezerro de metal e começaram a adorar é o grande pecado de Israel e principalmente porque depois do bezerro feito e da adoração eles vão dizer estes são os teus deuses Israel que te fizeram sair do Egito imagina feito pelas próprias mãos pegaram os brincos e os anéis e o ouro do povo fizeram esse bezerro e disseram que este era o Deus deles e Deus se irrita e Deus vai dizer para Moisés deixa que eu extermine este povo é um povo de cabeça dura é um povo que se afasta da graça é um povo que não quer a minha presença é um povo que não quer caminhar comigo é um povo que está comigo mas está fora de mim esse povo não entra para valer na minha vontade na missão e naquilo que eu tenho para eles fazer um bezerro fazer uma imagem de qualquer coisa para adoração é idolatria é pecado aí você está perguntando mas por que que a igreja tem imagem a igreja tem imagem e faz imagem porque as imagens é para a nossa lembrança que alguém testemunhou poderosamente esse Deus que alguém sofreu demasiadamente por esse Deus mas nunca devemos adorar imagem a igreja não ensina a adorar imagem a igreja não adora imagem as imagens que temos do santo do Cristo de Nossa Senhora é para nos mostrar que Jesus Cristo passou nesse mundo e que sofreu demasiadamente por isso que a igreja tem a imagem de Jesus Cristo crucificado do tamanho de um homem retratando o sofrimento de Jesus Cristo passando pela imagem de Jesus Cristo eu tenho que lembrar que alguém me amou e que alguém morreu por mim que alguém ressuscitou por mim passando diante da imagem de Nossa Senhora eu tenho que entender que eu tenho uma mãe que intercede por mim a primeira escolhida a primeira a receber Jesus Cristo e a primeira a estar com Jesus Cristo e morar com Jesus Cristo a imagem é uma fotografia dessa realidade e dessa pessoa temos imagem do Padre Pio imagem de São Francisco homens que viveram nesse mundo para servir a Deus quando eu olhar para a imagem de São Francisco de Assis eu tenho que lembrar que ele foi servo do Senhor que fez a vontade do Senhor que amou a igreja do Senhor nós não temos nenhuma fotografia de Francisco de Assis temos a imagem temos a imagem de Francisco de Assis porque foi criada até depois da sua morte até tempo depois de Padre Pio do mesmo jeito Padre Pio é nosso contemporâneo de certo modo então a gente vê o corpo do Padre Pio que está lá em São Giovanni mas todos os outros santos nós não temos fotografia dessas pessoas mas temos o retrato deles pela imagem porque foi nos dito que eles eram mais ou menos assim e assim a igreja te convida não adorar imagem mas o retrato da imagem é para você lembrar se eles puderam ser santos você também pode é exatamente para isso amado olhando para a imagem de São Francisco de Assis olhando para a imagem de Padre Cício do Ceará eu fico pensando por que eu não posso ser um padre parecido com Padre Cício por que eu não posso ser um padre parecido com Padre Pio por que eu não posso ser um padre parecido com São João Maria Vianney então veja que a igreja tem razão para nos chamar atenção em relação às imagens mas nunca adorar imagem porque o próprio Deus nos proíbe e agora eu te convido a adorar o Senhor louvar o Senhor bem dizer o Senhor engrandecer o nome do Senhor nessa quinta-feira nós celebramos missa de cura toda quinta-feira amado nós celebramos missa de cura 19h você que não é de Brasília você que não é do entorno você que não está passeando em Brasília então você me acompanha pelo Sistema Renascidos em Pentecoste ao vivo diretamente daqui e nós oramos pela tua cura nós estamos esse dia inteiro de adoração como ficamos o dia de ontem como ficamos nessa noite de passada de adoração orando pedindo ao Senhor que venha nos curar que venha nos libertar porque verdadeiramente nós precisamos de cura Deus cura como diz a palavra Deus fere mas Deus cura esse Deus que cura esse Deus que fez tanto milagre que está escrito se fosse escrever todos os milagres que ele fez os livros do mundo inteiro não caberia no mundo então veja a quantidade de milagre que ele continua fazendo ele fez e faz e hoje nós oramos por você que está doente Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo pela graça do teu poder pela graça da vossa misericórdia pela vossa fitalidade haja poderosamente na nossa vida nessa quinta-feira curando as nossas feridas curando as nossas dores curando a nossa história curando todo o nosso ser Senhor Jesus Cristo meu Senhor e Deus olhai para todos aqueles que padecem agora olhai para aqueles que estão fazendo cirurgia olhai para aqueles que vão fazer cirurgia olhai para aqueles que estão internados nos hospitais olhai para aqueles que estão nas UTIs olhai Senhor Jesus Cristo agora olhai com vosso poder com a vossa misericórdia olhai meu Salvador olhai meu Redentor para esse teu filho e para essa tua filha e cura com teu amor de Pai Senhor olhai para todas as crianças que estão enfermas olhai para todas as crianças que estão doentes olhai Senhor para essa criança e cura agora Senhor quantas crianças tem tumor malívio na cabeça Senhor quantas crianças já tem células cancerosas e quantas crianças lutam Senhor pela vida eu oro por elas nessa quinta-feira Senhor eu oro por todas as que estão internadas Senhor Jesus Cristo eu peço a tua graça e a vossa misericórdia de possibilidade de vida para essas pessoas Senhor olhai para todas as pessoas que estão em casa sofrendo desempregada sem remédio sem auxílio sem consolo ó Deus passa na frente desses teus filhos e filhas Senhor e haja com o vosso poder haja com a vossa misericórdia haja com a vossa graça e liberta e cura e transforma e ajuda meu Senhor e meu Deus confiando confiando no vosso amor eterno confiando na vossa fitalidade e misericórdia confiando no seu amor infinito eu oro eu oro clamando o Senhor por todos os doentes mas também peço por todos os desempregados todos aqueles que já desistiram de procurar emprego nessa cidade ou em qualquer cidade desse país Senhor tenha misericórdia dos que passam fome tenha misericórdia dos sofredores tenha misericórdia de todos os que padece tenha misericórdia meu Salvador que a força poderosa do teu nome essas pessoas possam ver que o Senhor caminha com elas que o Senhor está com elas por isso cure abra as portas levante de todas as angústias e tristeza depressão sofrimento meu Senhor e meu Deus eu entrego nas vossas mãos porque tu és o nosso Deus porque tu és o Senhor da nossa vida e nessa quinta-feira entrego na tua presença os que estão sofrendo esse mundo que sofre Senhor esse mundo que não sabe mais te procurar esse mundo Senhor que se afastou de ti e tem se afastado tenha misericórdia Senhor famílias inteiras tem se afastado de você cidades inteiras tem se afastado de você país inteiro Senhor tem se afastado de você por isso eu te peço que na vossa imensa misericórdia haja com poder na vida delas Jesus Cristo Filho de Deus confiando no vosso poder confiando na vossa graça confiando na vossa misericórdia venha nos tocar venha nos curar venha nos abençoar venha nos ajudar nessa quinta-feira eu te peço Senhor que todos aqueles que entrar aqui no centro de evangelização que sejam curados que sejam abençoados renovados e tocados que todos aqueles que estão padecendo Senhor que encontrem em ti Senhor a renovação a força a graça a transformação e que o Senhor te abençoe e te proteja que o Senhor volte o seu olhar para ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz que o Senhor te abençoe com o nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e nós nos encontramos na missa das 19h diretamente do centro de evangelização para o seu coração e até amanhã se Deus quiser e até amanhã e até amanhã e até amanhã